As contas foram apresentadas durante sessão na Câmara Municipal. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, falou sobre as receitas e despesas do município nos últimos quatro meses de 2021. A prestação de contas do Executivo aos vereadores é uma obrigação prevista na Constituição Federal. Três vezes por ano, a Prefeitura tem que apresentar os relatórios de gestão fiscal da administração, situação econômica, receitas e despesas. A Constituição Federal obriga as prefeituras a investir um valor mínimo na saúde e educação. É o chamado mínimo constitucional, menos que isso não pode. Na educação é 25% e na saúde 15%. Pelas contas apresentadas pela Prefeitura, o investimento foi maior nas duas áreas. 20,92% na saúde e 25,49% na educação. A arrecadação foi de pouco mais de 3,8 bilhões de reais. Quase metade do que a Prefeitura tem de receita é gasto com salários de servidores públicos do município. 46% do arrecadado é destinado ao pagamento de pessoal. No fechamento das contas, quando se diminui as despesas das receitas, a Prefeitura fechou o ano com quase 150 milhões de reais em caixa.